Boa noite pessoal, tudo bem? Aproveitando o ensejo das Olimpíadas, se a gente fizesse uma corrida das insulinas para ver quem chega primeiro, a Lispro chegaria em primeiro lugar. Ela é uma insulina ultra rápida, com um pico de ação entre 15 e 30 minutos a partir do momento que a gente aplica ela no paciente. Em segundo lugar viria a regular, em terceiro a NPH e em último como a insulina mais lenta, de ação mais demorada, a insulina Lantus, tá? Tenham todos aí uma ótima noite e até o próximo vídeo.